Música Saudações tricolores galera, estamos iniciando mais um Fluente em Flu Hoje falando diretamente daqui, do centro de treinamento do Fluminense na Barra da Tijuca Mas antes da gente trazer as informações daqui do CT, vamos falar a respeito do que aconteceu ontem Lá na sede das Laranjeiras Houve uma reunião do Conselho Deliberativo especialmente convocada para debater a respeito da Assembleia Geral Extraordinária Que está agendada para o próximo sábado dia 26 O Conselho numa votação resolveu se posicionar de forma contrária à realização dessa Assembleia Por 43 votos a 36 o Conselho então se posicionou de forma contrária Mas isso não tem força para impedir a realização da Assembleia Geral Extraordinária Portanto você associado que tem direito a voto vá às Laranjeiras dia 26 A partir das 9 horas da manhã vá exercer o seu direito Se você é favorável à realização das alterações no Estatuto para antecipação das eleições vá e vote sim Se você é contrário à mudança no Estatuto para antecipação das eleições vá e vote não Mas não deixe de participar nesse momento que o Fluminense mais precisa dos seus associados Aqui daqui a pouquinho o Fernando Diniz vai começar a comandar o último treino antes do jogo contra o americano Acabamos de receber a notícia e a informação que a Justiça do Espírito Santo decidiu em favor do Fluminense Liberando o clube para inscrever os seus atletas O clube agora corre contra o tempo para inscrever os seis atletas que estavam pendentes de inscrição na CBF e também na FERS Com isso o técnico Fernando Diniz poderá lançar mão do seu time considerado ideal E isso se houver realmente tempo hábil para essa inscrição Fernando Diniz vem treinando com o time titular com Rodolfo, Ezequiel e Banes Matheus Ferraz está entrando no lugar do lesionado Digão e na esquerda lateral Marlon No meio de campo Ayrton deve ganhar a companhia de Bruno Silva Que ainda vai ser avaliado por estar gripado mas não deve ser problema para o jogo Danielzinho deve seguir no meio de campo Johnny Gonzalez vai para o comando com Luciano e Everaldo na canhota Fechando assim o time tricolor para o confronto amanhã em Saquarema Pois é e como bem a gente falou Digão segue fora da partida Ele sofreu uma lesão na coxa no último jogo Ganha a companhia de Doide que também não se recuperou das dores no joelho Uma pancada coincidentemente numa infelicidade com o próprio Digão No treinamento da semana passada O local ainda está bastante dolorido Doide segue de fora, segue em tratamento Assim como também Igor Julião Que é dúvida, ele sentiu uma lesão na coxa Ele sentiu a coxa, melhor dizendo, um desconforto na coxa No treinamento dessa semana E está sendo observado Ele ainda vai ser observado mais de perto hoje Nesse último treinamento para saber se segue ou não Com a delegação rumo a Saquarema Essas foram as informações de hoje Eu espero que vocês tenham curtido aqui do nosso Fluente em Flu Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal Compartilhe essas informações aí com os seus amigos tricolores Porque você já sabe, né? SaudaçõesTricolores.com Aqui a notícia é tricolor E a gente vem buscar A gente vem buscar A gente vem buscar A gente vem buscar Obrigado.